Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha, assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu trago uma oração muito conhecida, porém muito forte, pra o seu amado ou sua amada ficar obcecado de amor e paixão por você. É uma reza brava muito antiga? Faça com fé e pensamento positivo, mentalização, determinação. Faça essa oração por nove dias seguidos. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Não se esqueça do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Também não esqueça da nossa promoção de Natal, desse trabalho coletivo que vou estar realizando dia 22 de dezembro. Não perca tempo. Se você quer participar, entre em contato comigo com antecedência. Esse trabalho de adoçamento, domínio, união e amarração é um trabalho poderosíssimo. Ele feito individual, o valor é muito alto. Por isso estou fazendo esta mega promoção de um trabalho coletivo. O valor do trabalho coletivo é R$ 500. Tá bom, meu bem? Vamos à poderosa reza brava. Faça comigo. Se você faz as orações e magias que eu te ensino e não vê resultado, já é um sinal da espiritualidade que existe energia negativa em sua vida. Talvez até trabalhos de magia negra separando você da pessoa amada. E nesses casos, só trabalhos espirituais para resolver. Tá bom, meu bem? A oração reza brava, poderosa. Ele ou ela vai ficar obcecado por você. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda, Saravá Senhor Exu, Saravá Senhor Espombagira, Saravá São Cipriano, Saravá São Marcos Bravo. Saravá Watch Salve, salve, salve. Oração para que fulano de tal fique obcecado por mim. Deus te salve na hora do meio-dia, assim como Jesus seguiu. Se encontrares fulano de tal Dá-lhe três solavanco em seu coração Assim como Jesus deu no ventre da Virgem Maria Pelos três pregos cravados no coração Pelas três hóstias que foram consagradas Pelos três meninos pagãos Pelos três cálices da missa que foram consagradas São Marcos Bravo Quero que fulano de tal fique obcecado por mim Deus te salve na hora do meio-dia Assim como Jesus seguiu Então, se encontrares fulano de tal Dá-lhe três solavanco em seu coração Assim como Jesus deu no ventre da Virgem Maria Pelos três pregos cravados no coração Pelas três hóstias que foram consagradas Pelos três meninos pagãos Pelos três cálices da missa que foram consagrados São Marcos Bravo Quero que fulano de tal fique obcecado De amor e paixão por mim Deus te salve na hora do meio-dia Assim como Jesus seguiu Se encontrares fulano de tal Dele três solavanco em seu coração Assim como Jesus deu no ventre da Virgem Maria Pelos três pregos cravados no coração Pelas três hóstias que foram consagradas Pelos três meninos pagãos Pelos três cálices da missa que foram consagradas Fulano de tal Debaixo do meu pé esquerdo Eu te arremato Seja com duas Seja com quatro Que te parto o coração Se tiveres dormindo Não dormirás Não sossegarás Não falarás Não comerás Enquanto comigo Você não voltar Fulano de tal Para você ter paz Na sua alma No seu coração Você tem que voltar para mim novamente Definitivamente Dentro de vinte e quatro horas Porque eu salvo a hora do meio-dia É então fulano de tal Você não terá paz Nem sossego Se estiver comendo Não comerás Se estiveres conversando Não conversarás Se estiveres trabalhando Não trabalharás Não divertirás Nem com amigos e amigas Nem com parentes É então fulano Você sentirá paz E muita felicidade Somente comigo Por isso Eu te entrego Na força de São Marcos Bravo Para que fique Obcecado por mim Cheio de amor Cheio de amor Paixão E saudades Porque assim eu quero Assim eu decreto Decretado está Pela lei E ordem divina Beijo no seu coração Paz e luz para você Paz e luz para todos Paz e luz paraus